A melhor revoada de São Sebastião da Moreira vem aí! Revoada Fest! Porra nenhuma, tu tava na revoada! Revoada Fest! Save the date! Seis de março! Você não vai ficar fora dessa, né? Não viaja de avião, mó princesa, mó pressão, o papo, o papo do Palpatã Em breve, mais informações! Quarenta e três, nove, noventa e seis, noventa e nove, noventa e um, quarenta e nove Quarenta e três, nove, oitenta e quatro, noventa e nove, sessenta e sete, oitenta e seis, meia, meia, nove Noventa e dois, cinquenta e dois, vinte um, zero cinco Uma realização da VARES Produções! Viva essa experiência!